Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa, antivéspera do grande clássico brasileiro, o clássico Grenal. Antigamente se fazia pesquisas para saber qual era o maior clássico brasileiro. Agora ninguém mais tem dúvida, nem em São Paulo, nem em Rio, nem em Minas Gerais. O maior clássico do Brasil é o clássico Grenal. E aí os jogadores chegam aqui dizendo isso já. Olha, eu ouvi tanto e tal, mas agora andando nas ruas, é o Tardelli dizendo, é o Guerreiro dizendo. E hoje já se esgotaram todos os ingressos, obviamente, e tudo mais. E houve uma coisa interessante. Eu não sei como é que terminou essa história dos ingressos de quem foi ao Berahil. Mas o Alessandro Barcelos, que é o vice-administração do Inter, eu consultei pelo lado. Alexandre, não é? Alessandro. Alessandro é o de administração. O Alexandre é o vice-presidente eleito. Ah, é o Alexandre Chaves Barcelos e o Alessandro Barcelos. São dois Barcelos. Dois Barcelos é para me derrubar. Não, e um Alexandre e outro Alessandro. É para me derrubar. E aí os dois são a ponto Barcelos. Não, os dois são Barcelos. Os lugares é para me derrubar. Não, e para ficar pior ainda, um é Alexandre e outro é Alessandro. E os dois Barcelos. Isso é de propósito. É. Aí perguntei para ele. Todas essas pessoas que estão na fila aí, que foram para o Berahil, porque não conseguiam acessar o site e tal, na esperança de conseguir ingresso. Ele disse que os que chegaram até a hora que eu comuniquei com ele, 11 horas, vão sair com o ingresso. Se o Inter fez isso, eu quero cumprimentar aqui. Porque dá para fazer essa reserva técnica. Deixa uns dois mil ali. Tem gente que ainda não se dá com o computador. Tem gente que não consegue acessar. perde na ligeireza, na destreza, como se diria, com os demais. E não consegue nunca ingresso. Então o Inter é só hoje. E não deu tanta balbúrdia como das outras vezes. Ah, caiu o site, voltou o site. Um depoimento, inclusive. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Afinal, o programa já tinha começado antes de entrar no ar. Já o Maurício defendendo o bruxinho dele, o Petrass. Defendendo a postura correta de dirigentes, não o meu bruxinho. Por incrível que pareça, dessa vez o Maurício estava certo. Isso é um milagre, professora. Sete e oito, eu vou separar esse momento do programa porque é histórico. O presidente Romildo tomou um xixi do Euricão. Antes de morrer, ficou acerto. Porque o grande Romildo Bolzano, que inclusive vai ser aprovado agora, mas eu não sei exatamente a data, mas vai ser aprovado na Assembleia Geral, o seu direito de ser reeleito por mais três anos e vai ser o presidente mais longevo do Grêmio. Na sequência, sim. Por todos os seus méritos, ele também cometeu erros. Claro que os acertos foram muito maiores que os erros. Este que a gente estava comentando antes, de convidar um treinador empregado diretamente, sem avisar aos dirigentes do clube, é um erro. É um erro. E é um homem de sorte, né? Que era o Doriva. Bom, era um erro. Podia dar certo. É, mas o Roger deu certo. O Roger deu certo. O Cristóvão, que também foi especulado no Grêmio, podia dar certo. O que eu ia comentar. Agora, a questão de... As filosofias destes três, do Cristóvão, do Doriva e do Roger, são similares. Não. A vantagem que o Roger tem é que ele era ídolo no Grêmio. Não, não. Ele é a prática. A verdade é que o mercado faz sempre uma pré-consulta. Se faz uma pré-consulta para saber se o profissional vai aceitar. E depois, a partir daí, a imprensa começa. Mas, doutor Elvio, a pré-consulta não é oferecendo um milhão. A pré-consulta não é falando em salário. Aí já não é pré-consulta. Mas nós não vamos saber o que se desenvolveu desde o início da primeira. O Mário Celso Petralha, vou ler o Twitter dele aqui, ó. Incrível. É verdade. Eu vi, eu vi isso na rádio. O, entre aspas, mineiro, de forma antiética, fez proposta milionária para o nosso técnico Tiago Nunes. O próprio presidente, seu vice e o traíra Rui Costa participaram em viva voz do telefonema. Desespero total. Esqueceram eles que o Tiago Nunes é homem de palavra e trabalha no Paranaense. Gente, é tão simples. Eu ia falar de um outro assunto, mas, enfim, só para... É tão simples. Se qualquer clube for procurar o Grêmio ou o Internacional, pronto, para não grenalizar, para convidar o Renato ou para convidar o Odair, fazer uma proposta para o Renato ou uma proposta para o Odair, eu acho que é uma postura adequada, para não usar o outro adjetivo, adequada. Dá uma ligada. Ó, Marcelo Medeiros, presidente do Inter, ó, Romildo Bolzano, presidente do Grêmio, vou fazer uma proposta ao teu treinador. Não, porque eu não permito. Eu não estou ligando para pedir permissão. Eu estou te comunicando para tu não ficar sabendo por outrem. Só isso. Só, professor. Esses profissionais, como boa parte deles, eles têm empresários que fazem pré-consultas. Então, só o empresário fazendo uma pré-consulta já dá um vazamento do... Mas não é o caso, doutor Ovio. Nesse caso, o presidente do Atlético liga para o técnico. Isso. Não é via empresário. Isso é o que está sendo noticiado. Dá mesmo a maneira que aconteceu. Mas no caso do Doriva, o que foi divulgado foi a mesma coisa, que o presidente Romildo ligou para o Doriva. Isso. Não foi via empresário. Uma coisa é... Uma coisa é conversar com o Gauchinho, com o Gilmar Veloz. Conversar com o Gauchinho. Porque essas pré-consultas, elas vazam. Mas conversar com o Gauchinho, que é o empresário do Renato, é completamente diferente do que ligar para o celular do Renato. É isso. Mas eu ia comentar antes, Rec, quando tu dizia que o Grenal é o maior clássico do Brasil, de que só aqui no Rio Grande do Sul, só aqui, pelo menos eu estou falando em termos de Brasil, não sei no exterior, mas só aqui, nós temos esse hábito de usar, a camisa de Grêmio de Internacional, socialmente. Só tu vê pessoas na rua com a camisa do Grêmio, com a camisa do Inter. Tu vê jovens indo à escola, tu vê jovens indo à universidade. Em festas. Com a camisa do Grêmio, com a camisa do Internacional. Tu não vê isso em Minas Gerais? Vê, vê. Não vê. Em menores escamas, vê. Não vê. É, mas é verdade. Tem estatística. Em muito menores escamas. Mas aí é também pela violência. Hã? Minas Gerais... Aqui também é violento, Hã? Mais violento do que aqui? Mas aqui teve uma época, agora está bom, melhorou. Que os caras chegavam, passavam o cara com a camisa do Inter e dava o azar de ter cinco, seis Grêmistas juntos, ou vice-versa. Cinco, seis Colorados juntos de passar um Grêmio. Já estava armada a confusão. Não, era 70% da probabilidade de que não avançaram o cara. Eu vi uma vez, indo cobrir um jogo de futebol, subindo a Bento Martins... Desculpe-se interromper. Isso é cobrir... É dia de jogo. Dia de jogo? Dia de jogo. Dia de jogo. Mas fora dia de jogo não tem. Não, não. Fora dia de jogo não tem. Os caras usam socialmente sem problema. O dia que eu vi foi... Os caras pegaram um cara de bicicleta com a camisa do Inter e deram o mesmo laço. Mas é isso. Mas é isso, mas é dia de jogo. É, mas só para complementar, tem dados e estatísticos de que o consumo da camisa e de produtos, não só da camisa, mas de produtos do clube, aqui no Rio Grande do Sul, em proporção, ele é maior que nos outros estados. Isso tem estudos e a gente teve, inclusive, a oportunidade de ver estatísticas e números no curso que a gente fez de gestão de clubes de futebol e isso procede. E isso que não se trabalha também, a marca. Não se trabalha. Não, eu acho que não se trabalha tão bem quanto poderia se trabalhar. O paratismo, por esse paratismo... Eu acho que se faz um razoável trabalho. Se faz um razoável trabalho. Eu me lembro, alguns anos atrás, em que se divulgou que naquele ano o Grêmio tinha sido o clube que mais vendeu camisetas. 95. Não pode ser por acaso, sabe? Não dá para... Agora, a coisa ainda está atrelada à questão do resultado de campo, né? Se o clube é campeão, se o clube vai bem, a venda é um sucesso. Se o clube não atinge o resultado, a venda cai bastante. Está muito atrelado ao resultado. Mas é difícil desatrelar isso. Só tem dois desatrelados, que é Flamengo e Corinthians. O resto é tudo atrelado ao resultado. Isso aí é inevitável. Aliás, professor, o Flamengo ontem bateu o recorde que era do Grêmio de espectadores simultâneos no Facebook. O Grêmio chegou a ter um pico de 500 mil, mas a média foi 350, 380. E no jogo do Flamengo, passou de um milhão. A média foi um milhão. É que assim, o contador do Facebook, até 999 mil, ele vai dando pessoa a pessoa. Do um milhão para frente, é tudo por causa do Abelão? Ah, não é por ser o Flamengo. Não, o técnico. Ah, e quando perdeu para o Penharol em casa... Foi um acidente. Foi apesar do técnico. É. O técnico fez tudo certo. O que é o amor? É que não é o técnico que bota a bola para dentro quando perde, entende? Escuta, sabe que eu, às vezes, fico preocupado com os colegas de vocês. É. Ai, ai, ai. Eu vinha vindo para... Tem alguns que nem internar resolvem. Eu vinha... Não, mas tem umas coisas que eu não entendo. Pode parecer provocação, mas... Como é que eu ouvi dois, dois, em momentos diferentes, dizerem o Grêmio Internacional, os dois chegam muito bem para os Grenais? Vamos para um pouquinho. Há três dias atrás, o Grêmio estava praticamente fora da Libertadores. Que é o campeonato importante para o Grêmio, como para o Grêmio Internacional. Eu vou defender os colegas. Mas o Grêmio depende só de si, professor. Não, só um pouquinho. Eu vou defender os colegas. O Grêmio estava praticamente fora. O Grêmio ganhou um jogo em casa dos reservas do Rosário, que é um time ruim. O time misto do Rosário. O time misto do Rosário. Não estou dizendo nenhuma em verdade. E ganhou na loteria, teve a sorte de que o Libertar virou o jogo contra a Católica. Porque se não vira, mesmo o Grêmio ganhando, o Grêmio estaria 90% fora da Libertadores. Ora, o Grêmio hoje está numa situação na Libertadores em que ele só pode ganhar. Ele tem que jogar dois jogos e tem que ganhar os dois. Não. Para depender só de si? Não. Então, me diz porque mudou a matemática. É, porque... Para depender só de si. A Universidade Católica tem que ganhar também. Hã? Marrec, o que eu disse? É que os dois dependem só de si. Marrec, se continuar como está, e os dois, quando fizerem o mesmo resultado, o Grêmio pode até perder. Mas é que, REC, o Grêmio pode perder. Como é que é? Desde que ganhe da Universidade Católica na última partida. Se a Universidade Católica empatar com o Rosário, o Grêmio pode perder para o Libertadores. Sim, mas o que isso tem que ver com o que eu disse? Mas até o que o professor disse é fato. O Grêmio tem que ganhar as duas para depender só de si. Se o Grêmio empata ou perde, ele depende do Católico, da Católica. Então, de novo, o que eu estou dizendo? O Grêmio hoje... A Católica deu os doces já. É, isso. Eu me lembro na semana passada, como tu explicaste também, como bom prevedor do futuro, como o Grêmio ia virar contra a Católica, aqui, nesse programa. É, mas aí... Estava certo. Estava certo. Infeliz, mas na minha matemática, após esse jogo, que todo mundo estava enterrando o Grêmio, eu fui chamado de Reque Tristão, ou Tristão Reque, e Lair Ribeiro Reque. Fui chamado das duas coisas. Por quê? Porque é simples. Muito simples. Se der a lógica do grupo, é Grêmio e Libertad. Não, não. Se der a lógica do grupo... Por isso que se fala que o Grêmio está bem. O Grêmio não tem que ir em Colônia. O Grêmio tomou um pouco do campeonato. Só um pouquinho. Se der a lógica, o Grêmio ganhou da Católica. Professor, eu quero... O Grêmio ganhou da Católica. Não, foi lá no Chile. Pela lógica, o Grêmio... Por favor. O Grêmio vai ganhar agora. Não, mas tu não vai comparar um time com outro. Pela lógica, o Grêmio ganhou. Não. Por isso eu raciocínio. Não, às vezes o pequeno ganha do grande. Eu quero entender nessa lógica qual que é o resultado de Rosário, que só ganhou um jogo do ano em Católica. Tá, mas o Rosário ainda está vivo. Se ganhar as boas... Não, mas eu quero saber qual que é a lógica. Se tocar um balaio... Sim, eu sei que tem chance. E vou te dizer mais. Se o Grêmio perder para o Cerro... Cerro? Para o Libertar. Esses paraguaios estão ganhando tudo aí. Bom, se o Grêmio perder para o Libertar, dois dias depois... Agora me diga, o Grêmio perder para o Libertar é lógico ou não é? Porque o Libertar tem 100%, vai jogar em casa. É lógico ou não é? O Grêmio é melhor que ele. Não, mas então... Mas aí é o seguinte, se o Grêmio perder para o Cerro, e pode perder, porque os caras têm Cerro por Libertar, o Grêmio fica com 4, o Rosário ganhando do Católica fica com 4 e o Universidade fica com 6. Na última rodada, o Grêmio ganha, o Grêmio classifica. Sim, que novidade. O Rosário só se classifica se fizer duas goleadas. Mas o que eu não entendo é o Grêmio perder para o Libertar. Mas onde é que tem a contradição do que eu disse? O Grêmio, neste momento, para depender só de si e não das imaginações do REC... As imaginações não da lógica. Não, a lógica... O Rosário não vai perder para essa Universidade Católica. Bom, está decretado, não precisa nem jogar, então. Essa Universidade Católica, que pela tua lógica, perdeu para o Grêmio. A lógica... Não, tocou 5 no Palestino também, que é um bom time. Tocou 5. Tu dissesse aqui. Mas daí são irmãos. Mas a lógica, professor, é a gente não misturar competições. Isso. Nós estamos falando gauchão e grenal. No gauchão, o Grêmio vem muito bem. É uma das melhores campanhas da história do gauchão. É goleada atrás de goleada. E no gauchão, o Grêmio vem muito bem. O Grêmio pode repetir. Como esses grenais são negar o chão, é por isso que vários jornalistas falaram que os dois chegam bem. Evidentemente... Não, essa história do chegar bem é porque ganhou na Libertadores, porque a Libertadores muda. Mas claro, mas as competições são diferentes. Elas são diferentes. O Grêmio não chega bem. Eu tenho convicção de que o Grêmio, neste momento, neste momento, não psicologicamente, está muito pior, minha opinião, que o Internacional. Se o Grêmio fizer 1x0, o Internacional tem, neste momento, mais condições de reagir do que o Grêmio, porque o Grêmio está fragilizado, porque o Grêmio vem fragilizado. O Grêmio acabou de afastar... Não, o Grêmio fez até um mutirão na entrevista lá. O Grêmio afastou a sua maior estrela. O Grêmio, pela primeira vez no ano, botou o presidente, o vice-presidente de futebol e o treinador para dar entrevista. Nunca tinha feito isso. Então, o presidente foi para o Twitter fazer um chamamento para a torcida. Óbvio que era um momento do clube reagir muito bem. Eu acho que fizeram muito bem. Agora, neste momento, o Internacional, por favor... Então, o senhor acha que é favorito o Internacional. Eu acho que o time do Grêmio é melhor que o do Internacional, para deixar claro. Eu acho... Então, chegam bem os dois. Não, não. O Grêmio é melhor que o Inter. Mas está mal. O Luan não é um grande jogador. O Luan não é um grande jogador. E o Luan não foi tirado do time com aplausos unânimes de todos? Não. Quem é que foi contra? Eu. Então, um. Aplausos unânimes de todos menos um. Não, não. Mais, gente. O Luan é homem grenal. Não sei se não vai ficar no banco de reserva. Se eu sou o Renato Portalupe, coloco o Luan na reserva, porque ele significa uma arma importantíssima para o Grêmio. Ainda mais depois do castigo. O Luan foi afastado, gente. Foi, eu sei. E tem coisas que vão além da nossa banca filosofia. Mas, independentemente disso... Não é só... Jean-Pierre vem jogando muito bem. É uma reciclagem geral. Está dando conta do recado. A questão da dificuldade atual do Grêmio é que há um remanejamento no meio de campo. E isso, sim, pode gerar uma certa fragilidade até conseguir acertar. Agora, dizer que o Grêmio está mal no Campeonato Gaúcho e vai com risco no Beira Rio... O Grêmio não está mal no Campeonato Gaúcho. O Grêmio está mal nesse momento. Eu acho que a análise de que os times vão muito equilibrados para o Grenal é uma análise corretíssima, no meu modo de ver. Eu acho que o Inter tem uma micro vantagem por ser Beira Rio e o Grêmio vai ter uma micro vantagem na quarta-feira por ser Arena. Se, por acaso, alguém degringou lá no primeiro, para mim acabou o Grêmio. 0x0 no primeiro, o Grenal... Não tem um gol qualificado, né? Não tem. Não tem gol qualificado. Mudou isso. Eu acho que o Internacional faz um outro acerto. Um outro acerto. Eu acho que o Internacional está agindo com o Sarrafiore e com o Nonato com cuidado que o Grêmio não está podendo ter com o Jean-Pierre e Matheus Henrique. Eu acho que o Jean-Pierre, que vai ser um grande jogador, minha visão, ainda não teve isto. O Jean-Pierre entrou contra o Rosário lá e não jogou bem. Ele bateu uma falta na trave, mas ele não jogou bem. Se tu te lembrar, Reck? Não jogou. Isso é verdade. Mas é uma questão de crescimento, né? É isso? Ele não entrou ontem no time. Ele já vem há bastante tempo entrando aos poucos, jogando. Se ele continuasse entrando aos poucos com o Luan jogando, eu acho que ele teria mais oportunidade para crescer como o Sarrafiore está tendo no Internacional. A minha preocupação, professor, ela é outra. Eu, do ponto de vista de conceito, eu entendo que jogar fora de casa não é a mesma coisa que jogar em casa. Então, eu penso que o cuidado que deva se ter fora de casa, principalmente no meio de campo, é um cuidado que deva ser maior. Jogar no meio de campo com o Matheus Henrique e Michael, depois o Tardelli, que não é um jogador de marcação, e Jean-Pierre. Eu não acredito que o Grêmio vai ter um parceiro. Não vai jogar. A não ser até que ponto, se se confirmar essa escalação que está já se pré-divulgando aí, eu não sei se não há uma certa fragilidade do ponto de vista defensivo para quem joga fora de casa. Doutor, professor Maurício, não se pressupõe em condição alguma, pode ser que até aconteça, mas seria uma surpresa enorme, que ele num Grenal decisivo vai tirar o capitão do time. Tirar o Michael? É. É, mas vai tirar o Matheus Henrique. Mas não começou essa onda aí? Acho que o Michael não... Não, ninguém marca, o Matheus não pode sair, o Jean-Pierre não pode sair, o Tardelli é a maior contratação do ano. Quem é que vai sair para entrar o Michel para dar robustez, sustância na América? Aí esse é o pessoal da frente, né? Vai sair o Tardelli. Aí fica Michel, Michael, Matheus e Jean-Pierre. Mas o Matheus não faz bem nada. Esse seria o meu time, esse meio de campo para proteger mais, esse seria o meio de que vai jogar. Só que aí no ataque tem, para escolher, aí vai ter que escolher, tem Viseu, tem André, tem Everton, tem Tardelli e tem Marinho, tem cinco lá na frente. Não, aí não. É Everton. Aí tem que botar dois. É Everton e Ender, né? Aí o Tardelli fica no banco. Eu não duvido que o Tardelli jogue na dojanteira. Se jogar o Michel por vocês, o Tardelli fica no banco. Porque eu não acredito que de uma hora para outra o Renato vai tirar o capitão do time. Ou... É que eu acho que o Renato é mais provável. Mesmo estropiado do jeito que está. Ou ele vai botar o Alisson... Ele bota o Alisson na do terceiro e o Tardelli na do Javier. Para ajudar o Matheus, para ajudar... Eu acho que ele bota o Alisson, para ajudar o Matheus e o Michael. E aí talvez essa ideia do Maurício não seja de descartar. Não. Ele não vai colocar dois ponteiros. Ele já treinou com o Tardelli fazendo a função de 10. Várias vezes. Sim, já treinou. No lugar do Luan. Treinou. E ganhou. O Jean-Pierre ganhou o lugar dele e ele entrou numa outra função. É. Que é a do Ramiro. Ele não vai botar Matheus, Henrique e Jean-Pierre no meio campo numa decisão de gauchão. Não se esquece que o Internacional joga quase com 5 no meio campo. Porque o Internacional passou a jogar com a lesão do Pottker. O Internacional jogou na Libertadores, os últimos jogos, os últimos dois jogos. Com o D'Alessandro e Nicola. Com os três volantes daquele esquema que eles chamam de árvore de Natal. 4, 3, 2, 1. E sendo que esse um, sendo o Guerreiro, facilita muito o jogo dos meias. Porque é impressionante, Rec, como a bola para no Guerreiro. Eu, por conhecer o Odair como conheço, falei muitas vezes com o Odair já sobre tática. Eu tinha certeza e apostei todas as fichas que ele ia tirar o Patrick, mas ia fazer voltar. Ia tirar o Pottker, mas ia fazer voltar. Porque era um período pré-libertadores, onde ele até poderia experimentar o Nonato cedendo a pressão. Até poderia experimentar o Sobres e outros, Neilton e outros mais, Sarrafioli. Mas na hora H, voltariam Patrick e Pottker, por quê? Ele gosta dos dois. O Pottker não vai voltar. Não, não. Pro Grenal, não. Mas aí o D'Alessandro tomou o lugar dele. É. Porque ele se lesionou na hora errada. Não, não, mas tem mais uma coisa. Além do D'Alessandro tomar o lugar dele, o D'Alessandro, no meio, libera o Nico para fazer dupla com o Guerreiro. E é impressionante como os dois se completaram. E, por outro lado, é uma amostra pequena. São dois jogos. Também não vamos começar a achar que isso aí é uma garantia. E sabe qual é a definição sobre o D'Alessandro, que tem o Odair? E eu disse aqui que ia acontecer também, que ele ia ser muito mais vezes aproveitado no Beraril. Ia ser muito mais aproveitado no Beraril. Por óbvio, não precisa viajar, estar na condição do dia a dia. Ele já tem 37, 38 anos. 37, né? Ou 38? 38, segunda-feira. É, 38, segunda-feira. Então, tem 37 e quase 8. E que ele é Flórida, no Beraril. Com aquela massa gritando o nome dele, desde que ele aparece aquilo. Aquilo ali, ele é poderoso no Beraril. Não por acaso. Pois é. E o Inter está aproveitando isso quando ele pode dar isso. Mas tem momentos que ele não podia. Estava todo arrebentado. Mas foi o que passou com o Léo Moura. O ano passado, a partir de setembro, os jogos na arena, ele jogava ou fora não viajava. E jogava bem. E jogava bem. Se o Nico Lopes aprender com o D'Alessandro, ele vai ser titular em algum grande clube da Europa. Não aprender a jogar. O Nico já joga muito. Mas aprender a ter a atitude, a postura do D'Alessandro. Que ele tem tido nos últimos jogos. Um pouco. Mas cuida a comemoração do gol dele. Ele ainda... Mas está largando a frente aos poucos. Mas tem que largar muito. Ele é muito tito. Você já viu o D'Alessandro comemorando um gol de gauchão? Parece um gol de final de Copa do Mundo. Aquela vibração, aquela interesse. Por que o D'Alessandro é ídolo? Mas aí é perfil do jogador. Mas é um jogador muito tímido. Por isso que eu falei em aprender em ser sanguíneo. Por quê? Porque é isso que faz o ídolo... Vamos fazer com vocês dois brigarem. Só o Nico ir para a Europa é difícil, professor. Ele já tem 25, faz 26 esse ano. Para a Europa já é velho. Tá bom, tomara. Eu quero ir. O Luan é taxado de velho para a Europa. Eu quero que ele fique aqui. Que fazer com vocês dois brigarem. Vamos fazer. Vamos lá. Cisânia. O Ré que quer colocar gasolina para pegar fogo. Vou fazer uma pergunta que cada um vai puxar para o seu assado. Depende. Quem é o melhor jogador do Rio Grande do Sul hoje? Everton ou Nico Lopes? Olha, eu respondo... Ou eu posso botar o Kahneman ou o Nico Lopes? Respondo muito fácil. Você só vê as avaliações de mercado e propostas aí e a gente vai ver que um está muito longe do outro. Mas o Nico Lopes vem fazendo a... Eu já tomei uma chivelada. A diferença já. Vem fazendo a diferença. Mas o valor de mercado tem influência da idade. Não tenho dúvida de que esses vão ser os jogadores mais visados e que mais atenção na marcação vai ter no Grenal. Eu vou dizer uma... Agora, a resposta é muito fácil. Eu vou dizer uma coisa. Eu acho que... Eu acho assim... Eu não... Sinceramente, eu não consigo esse nível de Grenalização. Entende? Eu só acho que futebol é o momento. Por exemplo, praticar no time do Grêmio. Quem é mais jogador? Mais jogador. Genérico. Jeromel ou Kahneman? Jeromel. Jeromel. Mas a fase é mais... Jeromel, sem dúvida. Concordamos? Claro. Quem, neste momento, está melhor? Kahneman. Mas aí vem a questão de ficar um tempo inteiro, quase um mês parado. Sim, aí nós começamos a procurar os motivos. Mas então, vamos nessa linha. Ele teve uma performance aquém do que normalmente tem. Isso são os porquês. Mas nesse momento... Então, quando tu compara jogador, entende? E para mim, eu não vejo... Eu não acho que diminua em nada o internacional dizer que o Everton é mais jogador que o Nico. Claro que não. Mas assim, eu acho que futebol tem muito a ver com o momento. Entende? Por exemplo, o momento dos últimos 15 dias... Eu acho que é o teu celular que está tocando. Dos últimos 15 dias que ninguém... Daqui a pouco o Reg vai me dizer, só eu. Ninguém esperava que o Paolo Guerreiro tivesse... Ah, não. Isso aí eu concordo com o senhor. Sabe? Esse nível... Esse nível. Não só o fato de fazer... Nem o próprio. Nem ele, ainda mais voltando, né? De todo esse tempo parado. Não só o fato de fazer três gols em dois jogos. Um gol a cada 50 minutos. Mas a participação dele no jogo... Porque às vezes o jogador faz um gol meio por acaso. Não. A participação dele no jogo... A entrega dele. O fato de ele, já no segundo jogo, jogar os 90 minutos. Mas aí é muito por necessidade também, né, professor? Com a lesão do Dourado, ele ficou com poucas substituições para tirar da Alessandre Guerreiro. Mas só um pouquinho. Ele tinha que tirar um dos dois. Não, mas ele podia ter ficado em campo e ter parado. Sim, ele conseguiu ficar produzindo. Como o Nico Lopes parou tanto nos últimos dois jogos do Internacional. O Nico Lopes parou depois dos 25 do segundo tempo. Mas ele voa o tempo inteiro? E para aos 25 do... O Guerreiro jogou o jogo inteiro. Não foi substituído por A ou por B. Mas jogou em alto nível o jogo inteiro. Ele terminou mais inteiro que o Nico. Para lhe ajudar essa comparação, professor, o Nico Lopes, nesse ano, 10 jogos, 6 gols marcados. O Everton, 12 jogos no Grêmio, 5 gols marcados. E aquela Transfer Market, que faz a avaliação, coloca o Nico abaixo do Patrick, abaixo de todos, no time do Internacional. Fizeram uma comparação do River Plate com o Internacional, o time do Inter era pó perto do... É que às vezes, no Transfer Market, não é o valor que eles avaliam para o jogador do mercado. É o valor que foi pago. Eu acho que o Nico Lopes estava... Não. É o último. O Nico Lopes custou 30 milhões para o Internacional. O que é 30 milhões de reais hoje em euro, Ré, que não é nada? Não, não, não. Mas deve constar no histórico de transferências. O Donato é o mais valorizado do Inter, se eu não me engano. De qualquer maneira. O próprio Cuesta valendo pouco, o Lombo valendo pouco. Agora tem uma questão, professora, que acontece com muitos jogadores que ficam um tempo parado, de ele apresentar um bom rendimento na primeira, segunda partida e depois pela questão física, puramente física, não técnica, cair bastante. Eu estou curioso para ver nos grenais essa questão física. Mas, infelizmente, vem a Copa América e a ideia é que ele jogue dois... Por sinal, essas datas, Federação Gaúcha tem que fazer um livro, né? Que coisinha. Mas o que a Federação faria, professor? A mesma coisa que fez a Federação Mineira. O Cruzeiro e o Atlético, os dois, jogam na terça-feira. O que a Federação... Seguinte, o que a Federação fez? Marcou um jogo para esse domingo e o outro para o sábado. Pronto. Mas estava marcado para a quarta-feira também, inicialmente. Não, é sábado. As finais do campeonato são nos dois finos de semana. Mas você viu que não concordou? Aqui? O Chico tentou. O quê? Passar para o sábado. Não. Tanto é verdade que se não fosse o Grêmio, seria no final de semana o jogo. Mas aí seria no domingo, professor. É que o Grêmio tem o jogo da Libertadores. Porque domingo é o dia que a TV vai parar a sua grade para transmitir os jogos. Só um pouquinho. Domingo e quarta. Não. Domingo da próxima semana, professor. Eu também, eu estou dizendo. Domingo, o Internacional jogaria a final e quarta pela Libertadores. Sim. E o Grêmio, domingo e terça. Não. Aí pode. Agora... Domingo e quarta pode. Pela lei pode. E sábado e terça? Pode, só que a TV daqui não concordou com o sábado. Não concordou. A TV não concordou. Então a alternativa se encontrou foi antes. Até vou lhe dizer, professor. O que é razoável é que previamente a televisão casou e impôs a sua ideia à televisão. O que o Chico acho que se deu conta foi muito tarde. Não. Porque o calendário da Libertadores saiu depois do gauchão. Então não tinha como prever e tal. A gente estava alertando desde fevereiro aqui, Rec. Prever tinha. O problema era acertar com a TV. Só que aí o detalhe, professor, é que é assim. A Federação Gaúcha confirma as datas domingo e quarta. E o que se divulgou na época, inclusive na emissora de TV, é que a final do Mineiro também seria na quarta. Só que aí, de última hora, depois que a Federação Gaúcha já tinha confirmado o jogo para quarta, a Federação Mineira conseguiu jogar o jogo para sábado. Porque daí fizeram um... Fizeram um rearranjo. Um joguinho para passar vários jogos valorizados em canal fechado para fazer o PPV, para ter audiência. Aí o que acontece? Talvez se a Federação Gaúcha não tivesse precipitado confirmando a quarta-feira, talvez teria remarcado para o sábado. Agora, quando tu divulga oficialmente que o jogo é quarta, que o torcedor do interior se mobiliza para vir para o jogo e tudo mais, tu não pode mudar. O Chico hoje dá uma entrevista na Zero Hora, dizendo que haverá transmissão dos jogos, que Grêmio Internacional vão jogar menos no ano que vem, e haverá menos datas, isso que nós já tínhamos divulgado. Então, eu não sei se o Gaúcha vai continuar pagando o que está pagando. O que o diretor da Globo diz para o Chico é o seguinte, eu não quero o bastantão, eu quero a emoção. Então, a fórmula vai mudar. E eu só tenho que ver o estatuto do torcedor, você já esgotou a quantidade de vezes que tem que colocar, são dois anos. É que a fórmula é dois anos, a fórmula já está há mais de dois anos. Falar em estatuto do torcedor... Então, vai mudar radicalmente. Grêmio Internacional vão jogar menos. Eu acho que a TV não vai pagar o que está pagando, já tem um desinteresse da Globo em relação a essa situação. Acho que essa fórmula tinha que enxugar, e mais emoção, no meu modo de ver, não seria fugir de granal, seria colocar mais grenais, colocar dupla granal para a fase mais final, e deixar os clubes do interior numa fase mais inicial. Não, porque a gente quer ter emoção no gauchão sem granal, a fórmula do paranaense para isso é boa. O paranaense tem dois turnos, tem uma decisão do primeiro turno, uma decisão do segundo e a decisão do campeonato. Se você tem uma fórmula assim, você vai ter quatro finais. Tem mais emoção e mais audiência. São quatro jogos finais. Eu acho que deveria se aproveitar e colocar no regulamento a obrigatoriedade dos clubes de divulgarem uma... Não sei bem a palavra, rec, me ajuda. Pré-lista. Uma prévia da escalação. Eu acho um desrespeito ao torcedor que ele vá ao estádio com uma informação e chegue lá e encontre outra. Claro que pode, numa jogada... O torcido do Grêmio ficou bravo com o Grêmio. Claro. Nesse caso foi o Grêmio, mas num outro caso vai ser o Internacional. Pelo amor de Deus, eu não estou grenalizando. Ah, ele está falando porque é o Grêmio. Não, eu falaria do Internacional igual. É uma questão de conceito da... O Internacional, na sexta-feira, disse, eu vou com os reservas. Eu posso até achar que fez mal, mas ele disse, eu vou jogar com os reservas. Mas, professor, saindo do clássico Grêmio que gerou isso, o Inter não divulga mais a sua lista de relacionados. Pois é. A reportagem, em qualquer jogo, a reportagem só sabe quem estava concentrado se ficar na porta do hotel ou na chegada do ônibus da delegação na equipe. É uma prática que grande parte dos grandes clubes adota. Dos 12 maiores clubes brasileiros, só dois divulgam a lista. O Grêmio fazia isso já há bastante tempo. Não, o Grêmio divulgava a lista como uma regra e em jogos específicos não divulgava. Agora o Grêmio também oficializou que não divulga a lista. Nenhum dos dois divulga previamente a lista de relacionados. Isso é uma bobagem também. O professor tem razão. Tira o tesão. A torcida tem direito de ter uma ideia do que vai ver. Até porque, tu mora em Porto Alegre também, então para nós ir ver jogo é pegar o carro e ir até ali adiante. Mas tem gente que vem de Jaguarão, tem gente que vem de Pelotas. Lagoa Vermelha que é a principal cidade do Inter. Isso, ali da Grande Vacaria, vem gente na Lagoa Vermelha, outras pequenas cidades que ficam ao redor de Vacaria. A gente vem até a Cavalo, lá de Lagoa Vermelha. Mas é, sabe, eu acho que a palavra é respeito ao torcedor, respeito ao consumidor. E isso, lamentavelmente, no nosso futebol ainda não existe. 7h43, vamos fazer o primeiro intervalo, e depois vamos projetar o time. Por exemplo, o Inter vai com o Zeca ou não vai com o Zeca? O Grêmio vai com três volantes? Não treinou isso? Não jogou assim? Jogava num 4-2-4 quase? Depois, num 4-3-3? Será que vai mudar justo no Grenal, professor? Eu queria destacar o que aconteceu ontem na Serra. Não só a vitória do Juventude, mas assim, que bom que foi identificado um canalha racista que estava reiteradamente se manifestando ali atrás do Banco do Botafogo e foi preso, preso, porque é um canalha racista. Tomara que seja realmente punido, foi identificado pela torcida do Juventude e preso, levado ao Jecrim. Eu não sei realmente que pena... Sabe que eu contei essa história hoje na Rádio Reinal, quando eu fiz um piloto para começar a escrever no Metro, me pedindo uma coluna de sopetão, assim, me mandam alguma coisa. E tinha aquele crime de racismo em Bento Gonçalves. Ou era já em outro episódio. E eu coloquei... O título da minha coluna do Metro era A Serra não é racista, mas é reincidente. Porque vira e mexe acontece um episódio desse. Eu não posso chamar todo mundo de racista, porque aí, como é que eu vou dizer que em Lajado não aconteça isso? Ou que em Estrela não aconteça? Em Teutônia, por exemplo, isso aí se aplacou, com a vinda dos haitianos, que são ídolos da cidade lá. Porque dão aula de francês, trabalham mais do que os outros, e são tratados assim, ó, tranquilamente. Não tem problema nenhum. Curaram isso aí. E eles mesmos dizem isso. Eu estive lá uns três ou quatro anos, e ouvi lá uns cinco anos. Estive lá junto com o Rogério Mendelsso, e nós fizemos quase que um estudo a respeito disso, ouvindo as pessoas. E o presidente da Sertel, à época, seu ego, falando com entusiasmo dessas pessoas que estavam chegando, que sirva de exemplo na Serra também. Vamos parar com isso aí. Hoje eu puxei esse assunto na Rádio Grenal, e meio que quis defender a Serra, e veio um avalanche de crítica. São racistas, sim. Meu pai é negro, viajava, e nos restaurantes mediam do pé à cabeça. Puxa vida. Mas melhorou 800%. Por isso. Que bom que ele foi preso. Por isso que eu disse que não é racista, mas sim é incidente. Foi preso pela própria torcida. E olha, eu sou quase da Serra. O governo bem, ele é um pouquinho... Mas o bom é assim... Isso não tem mais cabimento, não tem mais lugar a qualquer tipo de racismo, um ato de racismo. O cara é um ridículo. Mas é mais que isso. É os outros reagirem. E isso provando que... Eu digo sempre que o que me preocupa numa sala de aula não é um débil mental que pegue uma cadeira, uma mesa, e vai jogá-la pela janela. Não que eu ache certo. Mas eu fico preocupado é com os outros 25 que vão vê-lo fazer isso e não vão fazer nada. Esse é o nosso maior problema. Dia dupla. Então está na hora está na hora dos bons tomarem a frente. Dos bons tomarem a frente. Se houver um racista no estádio, os outros vão coibí-lo. Isto vai melhorar o futebol e a sociedade. Já voltamos. Já voltamos. Do substituto do Dourado. Se o Dourado não puder jogar... Ritelli. Pois é, né? Não é Ritelli. Estava no painel lá do Beira-Rio. Hoje no jornal está Ritelli. E todo mundo diz Ritelli. Professor, eu brincava antes dele ser contratado. O Inter está contratando Ritelli ou Ritelli. Você quer dizer Ritelli, ele é chamado assim, não. Eu quero que perguntem para ele. E eu não tive o prazer ainda de perguntar para ele. Se um dia ele viesse aqui, eu ia perguntar. Qual é o teu nome? Se escreve Ritelli. Pode ser que pronuncie de outra maneira. É Ritelli. Não tem o tal do I esse. É? Não tem. Tem um H. Eu dizia antes dele desembarcar, mas depois eu me entreguei. Não, mas essa questão do Ritelli, Ritelli é que nem Rec. Se escreve Resch. E eu até quando vou passar informação para as pessoas, eu digo Resch. Hã? Ah, tu é o famoso do Scarlett Reck. Por que tu fala Resch? Não, para você escrever certo. Bom, olha aqui, ó. Maravilha. Grêmio e Internacional fazem o primeiro jogo da decisão domingo, 4 da tarde, no Beira Rio. Será que vai quebrar o recorde? E arbitragem? Pois é. Que coisa. Por que botaram três juízes? Os três estão bem. Para presentear os três. Mas tem um FIFA. Nós temos um único árbitro FIFA. Um. Um. Nós somos diferentes. Nós somos excêntricos. Nós temos um FIFA, deixamos fora e botamos outro. Não, mas ele foi para o sorteio. Pois é. Ele é azarado. Perdeu duas vezes o sorteio. FIFA não vai para o sorteio. O Garciba não quer mais fazer sorteio, né? O Garciba disse que é uma audiência pública para divulgar quem vai. Mas vem cá. Não era muito mais lógico dizer assim, olha, nós vamos sortear quem vai fazer dupla com o Daronco, que é o árbitro FIFA. Então, aí, sorteia lá o Jean-Pierre e o Voadem. E aí, o que pega um deles, então o Daronco apita um granal, ele apita o outro. Mas o senhor acha o Voadem e o Jean-Pierre piores que o Daronco? O Maurício está no bico do Daronco há dias aqui. Há dias, não. Eu não sou um fã do Daronco. Tenho direito, né? Eu não acho ele tudo isso. Tu pode. Eu acho que ele é eleito um dos melhores árbitros do Brasil porque a nossa arbitragem é ruim. Deu show em Olímpia, em Godoy. Assim, ó. Bom, o Voadem deu show em 500 jogos também. Mas o Voadem é bom também. Quem é o nosso árbitro FIFA? Até o Pérecles Bassols Cortez já foi FIFA, professor. Foi. Eu fui. O Heber Roberto Lopes era FIFA, professor. Foi. Isso é mais político do que qualquer outra coisa. Foi. O Heber Roberto. Tu acha que aqui no Rio Grande do Sul o Daronco é FIFA por uma questão política? Tu sabe que não é isso, Maurício. Ele não é tudo isso, professor. Bom, eu... Não me convence em muitos jogos. Tá bom, tu não acha. Eu respeito a tua opinião. Mas de qualquer maneira... Ele deu um pênalti contra o Atlético Paranaense. O meu raciocínio... Ele deu um pênalti para o São Paulo contra o Atlético, mas não tem nada a ver. Ah, viu? 2013, isso. Mas escuta, o Carlos Simon, o Carlos Simon, que é incomparável na história da arbitragem brasileira, ele cometeu erros. Não existe um árbitro que não tenha cometido erros. Sim. Agora, se nós temos... O Jean Pierre comete mais erros do que o Daronco? Eu acho que não. Então, se nós temos um único árbitro FIFA e uma decisão de campeonato, eu acho que não tem o que pensar a respeito. Vai ser ele mais um. É isso? Se o Grêmio tem um jogador... É estranho. De seleção brasileira, que é o Everton, o time do Grêmio é o Everton e mais 10. Tá vendo? Não vai discutir um jogador de seleção brasileira. Depende, o Carbone era a reserva do Tovar e ele que foi convocado. Sim, mas isso é... O Ronaldinho foi reserva do Itaqui, professor. A ver, vocês estão procurando exemplos de 30, 40, 50... Não, meu exemplo é anos 2000, professor. O Ronaldinho não foi reserva do Itaqui nos anos 2000. 99. Tu tá errando as datas, mas... 98. É, exatamente. Então, é... 99 foi o ano do Ronaldinho. Não tem o que discutir. De qualquer forma, isso aí passaria por uma mudança de critério. Eu acho válido fazer uma discussão sobre isso. E para quando se usa sorteio, para quando se deveria usar um critério do árbitro principal para o clássico. Eu acho válido, sim. E pode ser híbrido? Uma hora é audiência pública, outra hora é sorteio. Mas não pode ser assim. Tem que se escolher os que vão para o sorteio. Já se fez isso. Vai o Daronco e mais um. Quem perder, apita o segundo Grenal. Pronto. Poderia ser um critério. Já se fez isso tantas e tantas vezes. Porque isso é uma maneira de ter o sorteio e tu determinares que o... Que os dois melhores vão apitar. Isso. Não há gol qualificado na final. O Grenal decide o gauchão pela vigésima sexta vez na história. Há três anos não havia clássico na final. O último foi em 2015. Diego Aguirre versus Filipão. Praticamente não há mais ingressos à venda. Somente para a torcida mista. Expectativa 45 mil torcedores. Voada em apita a este clássico. E o outro, como disse o professor, é o Jean-Pierre. Renato deve escolher entre Tardelli e Alisson para a extrema direita. Tendência é que a dupla de volantes formada por Maicon e Matheus Henrique seja mantida. Luan não treinou com bola mais uma vez e está fora. Eu não acredito muito nisso. Jean-Pierre segue na equipe. Eu acho que o Luan vai ficar na reserva. Paulo Vítor, Léo Gomes, Jeromel, Kahneman, Cortez. Maicon, Matheus Henrique, Tardelli ou Alisson. Jean-Pierre, Everton e André. Mas correm por fora Michel e Montoya. Não vou descartar isso aí. Como o futebol, as coisas mudam e mudam rapidamente. Se alguém dissesse há seis meses atrás, eu não estou indo muito longe, estou dizendo seis meses, oito meses, que o Léo Moura, em forma, em forma, não ficaria na reserva do Léo Gomes, ia morrer de rir. Mas o Léo Moura vem de janeiro e fevereiro parado. Por isso que eu digo. Metade de março. Mas agora ele já recuperou a fome. Já recuperou, já jogou. Depois de todo esse tempo parado, ainda não tem condição de continuidade. Ele não está 100% da sua fome. Para jogar meio tempo, jogou contra o São Luís, acabou de jogar o jogo inteiro contra o São Luís. São Luís é um nível de exigência, jogar Grenal e Libertadores é outro. É, acho que agora seria o risco. Não dá para fazer esse comparativo. Eu estou dizendo que se coisa... Agora não se discute. É dúvida entre eles. Não, o Renato acabou com isso. O Renato disse que o Léo Gomes tem que se preparar para a seleção brasileira. Vem crescendo, vem marcando gols. Coisa, né? Olha que o Inter treinou com os portões fechados hoje. Com dores no joelho, o Rodrigo Dourado é dúvida. Se Dourado ficar fora, Ritelli é quem deve entrar na equipe. Lomba, Zeca, Moledo, Cuesta e Iago. Dourado ou Ritelli. Eu não vou dizer Ritelli, senão fica pernóstico. E Denilson, Patrick, D'Alessandro, Nico Lopes com Paolo Guerreiro, time do Inter. Colorado anunciou hoje a renovação do contrato do Guerreiro Vitor Cuesta até a metade de 2022. Se especulava que seria até 2021. Foi mais além o Internacional, continuou negociando. Me pediram que te fizesse uma pergunta. Pode fazer, professor. O Internacional deveria poupar algum jogador no Grenal? Pra quê? Pensando na Libertadores? Mas a Libertadores é lá na outra semana. Você já está classificado? É na outra semana? Não? Eu trouxe a pergunta. É porque especularam isso, né, professor? Se especulou isso. Mas isso é o seu hospício. Sim, tem gente falando que o Inter ia botar time misto no Grenal. Numa final. Então o Inter não quer ganhar o caderno. É isso. Eu não acredito nisso. Mas só porque eu não acho boa ideia. Agora me pediram... Não tem sentido. Alguém me propôs, eu disse, eu não acho boa ideia. Eu acho que o sentido da pergunta é outro. Não, é pergunta progresso. Quer dizer que o Internacional está bem na Libertadores? Não. E quem tem que pensar em poupar é o Grêmio pra poder ir. Não, não. Eu acho que quem fez essa pergunta estava com um pontinho de maldade. É porque foi especulado nas redes sociais, doutor. Agora tem uma outra coisa. Se disse, que é mais absurda do que essa, que o Grêmio estaria com salários em atraso. Por isso não estava jogando bem. E foi pelo que me disseram. Um repórter graduado que passou essa informação. Isso não existe. O Grêmio está com dinheiro sobrando. Com fluxo de caixa desse não tem sentido nenhum. Toda vez que um time perde, sabe, começam esse tipo de bobagem. A boataria e a explicação. O grupo está rachado. O Maicon se pegou a soco com o Renato. E outras bobagens desse tipo. Sabe o que me passaram, professor? E um cara bem situado. Que os jogadores mais graduados da antiga evitaram que os contratados jogassem contra o São Luís. Mas daí não tem sentido que logo em seguida veio desmentido. Eles jogaram contra o Rosário. O Tardelli jogou, o Montoya jogou lá contra a Universidade. Mas o Montoya joga antes, né, desse jogo, teoricamente. Sim, que deu a zebra. Na hora da altura, na hora... É, jogaram os dois. Jogou o Montoya e o Tardelli. E aí os caras... Olha aí, olha aí. Chegaram aí e estão esculhambando com o nosso entrosamento. Com a nossa... Como é que é? Fluidez, com espontaneidade. Não, eu acho... O Jeromel tomou o paninho que tomou porque o Tardelli acabou com a espontaneidade. O senhor achou que foi paninho? Não foi? Não, o cara se ajeitou e bateu. Não chegou a tomar o paninho. Tu quer dizer que o Jeromel, o normal, aquele cara cruza aquela bola? Não cruza. Tu sabe que o Jeromel ia lá e tomava a bola dele e ainda puxava um contra-ataque. Para aí, nós não estamos falando de um zagueiro comum. O senhor está falando daquela bola, o cara gira em cima dele. Então, isso que eu quero dizer. Que não é o comum. E isso tem alguma coisa que vê com o Montoya e com o Tardelli? Pois é. Nada. Daqui a pouco o Montoya que tinha que fazer a recomposição para estar lá na marcação naquela hora. E o Tardelli devia estar olhando também. Aqui, a rede social está cheia de bobagem. Na rede social aqui, para agradar a ambos, Carlos Burlamarque. Maurício, boa noite. Estou contigo. O Daronco é médio. Jean-Pierre seria a melhor opção para apitar os clássicos como de fato é. Mas essa camisa do Rec está muito fashion. Deixou ele bonito. Impressionante. Eu sou um cara bonito. Melhorou um pouquinho mais. Rec é ironia. É ironia. Não, é a camisa da Via Condote. Então, deixou ele bonito mesmo. Burlamarque. A Via Condote está passando aí. O Maurício já comprou lá para o Sais. Está comprando. Está tudo bem em casa, né? Não, não é? Um brazaco para o Sais. Calça. O River Plate ontem ganhou. Mas é verdade. É um sucesso isso lá na Via Condote. Eu já estou quase nessa aí. River Plate ganhou do Aliança 3x0. Flamengo tocou 6 no San José. Há 3 minutos teve um jogador expulso do San José. Não que o Flamengo fosse precisar disso, professor. Emelec e Deportivo Lara. Com o técnico que tem. Com o técnico que tem vai ator. Amor de Deus. Emelec e Deportivo Lara 2x2. Na Copa do Brasil ontem. Sensacional. Juventude 2x1. Em cima do Botafogo. Juventude classificado. Enfrenta o Bragantino do Pará ou Vila Nova de Goiás. Deu sorte no sorteio. Periga botar mais uns 2 milhões e meio no gols. Mais uma fase. E a decisão é em Caxias. Em Caxias. E o Botafogo demitiu o Zé Ricardo. Não, desculpe, Maurício. Não, a decisão é fora. A decisão é fora. O sorteio também. Desculpe te corrigir, mas a decisão é fora. É isso aí. O primeiro jogo em Caxias. A data está aqui. No dia... Vamos ver. Dia 24 em Caxias. E dia 1º de maio é fora. A decisão é fora, professor. Em Goiânia ou em Belém? E se passar dessa fase, o Juventude vai para as oitavas, onde entram os seis clubes da Libertadores. Mas ainda assim poderá, se tiver a mesma sorte que está tendo, pegar um adversário fraco. Ou o campeão da Copa Verde, ou o campeão da Copa Nordeste, ou o campeão da Segundona. De qualquer forma, se pegar um adversário difícil... Não, esses entram do mesmo lado. Ah, e do mesmo lado. Está certo. Esses entram do mesmo lado da chave. Não, mas pode pegar... É. Não. Aí vai pegar um dos grandes. Vai tomar... É, mas ainda tem a renda de bilheteria, de estádio cheio e, né, de um jogo de oitavas, né, quer dizer... E pode fazer um crime. E olha como vai ficar, hein. Fora o Atlético Mineiro, que está 99% eliminado... Da fora. Os outros, todos brasileiros... Sétimo. Vão ter Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, simultaneamente. Ah, o senhor classificou o Grêmio, como é bonito isso, professor. O senhor acabou de classificar o Grêmio. Porque eu acho que o Grêmio... Agora, com a sorte que teve, o Grêmio tem condições de ganhar do Libertar lá e se classificar. Como sorte? O Galo pode ficar melhor só do que o São Paulo, porque o São Paulo está fora, inclusive, da sua americana. De novo, a sorte que o Grêmio teve foi a Católica perder em casa para o Libertar. Perdeu para o líder. Porque, senão, o Grêmio não dependeria só de si. O Grêmio, mesmo ganhando, ainda assim ficaria praticamente fora, porque o Libertar e a Universidade Católica ganhariam do Rosário e fariam mais pontos que o Grêmio. Antes dos comerciais, o Odaíba. Depois, o Jeromel. O Odaíba. Você disse que é importante, independente de qual seja, e nós, profissionais do futebol, trabalhamos para isso. A história de um clube, ela cresce, ela se mantém, ela se fortifica com títulos, como o Internacional tem na sua história muitos títulos. Por isso que é o gigante que é, e não é assim, não é diferente com os profissionais. Os profissionais, a gente vem todos os dias aqui, acorda todos os dias, para justamente esperar esses momentos e poder conquistar. Agora a gente sabe que tem um adversário, a gente precisa ser mais competente que esse adversário nos dois jogos para que a gente consiga o objetivo. Mas esse é o objetivo quando você acorda lá, pequenininho, e vai para o primeiro dia de treinamento na escolinha. Independente se é jogador, se é treinador, esse é o sonho. É o sonho de você disputar finais, é o sonho de você buscar os títulos, é o sonho de você comemorar junto com o seu torcedor. Agora isso tudo fica numa caixinha e a gente sabe que precisa fazer dois bons jogos, dois grandes jogos para a gente conquistar. porque vai ser uma grande final, mas também vai ser bastante difícil. Ele elogiou o Everton hoje à tarde, dizendo que é jogador de seleção, que é difícil de marcar e vai ter a terceira especial, não só ele, como todo o time do ganho. Ele deve ter pensado muito para chegar a essa conclusão. Opa, daqui a pouco o Jeromel. Ele deve ter pensado muito para chegar à conclusão de que o Everton é jogador de seleção e é difícil de marcar, mas ele pode ter dado uma dica, que vai mudar alguma coisa para ele. É que essa pergunta de que é difícil de marcar, professor... Não tem como mudar. Ou está o Emerson Santos ali? Não. Uma marcação individual, talvez. Professor, essa pergunta, essa resposta do Odair vem no contexto de... A pergunta foi, o Everton vai dar muito trabalho para o Zeca? E aí ele diz, o Everton dá muito trabalho para todos os laterais que ele enfrenta no Brasil e os laterais com os quais a seleção joga. Ele dá trabalho para todo mundo e é a nossa tarefa buscar, impedir que a bola chegue nele. Quem jogar por ali, ele... Quem jogar por ali, ele não fala o Zeca, vai ter... Vai jogar o Zeca. Vai jogar o Zeca. Tá mal o Zeca. O que dá para dizer é que os laterais direitos vão trabalhar bastante. Os laterais direitos vão trabalhar bastante. Você está preocupado com o Nico? Com certeza. Da mesma forma que o Odair está pensando uma atenção especial em relação ao Everton, o Grêmio tem que também ter cuidado. O Maurício acabou aí de ler uma estatística interessante do jogador, goleador, marcando gols. O que mais lhe tira o sono, o Guerreiro ou o Nico? Olha, o Guerreiro, como eu falei, eu tenho a impressão, esses jogadores que vêm de bastante tempo parado, eles tendem a cair. O que mais me preocupa, na verdade, é a questão de ganhar o meio de campo. Eu acho que dois jogadores só típicos de meio de campo na formação que está sendo falada e do Grêmio, eu acho que para jogo fora, eu acho que é insuficiente. E essa é a maior preocupação. Eu não tenho dúvida que o Odair não vai se atirar, vai entrar com aquele jogo reativo, num primeiro tempo com muito cuidado, ele não vai ir para cima do Grêmio. E o Renato, o esquema dele de não mudar, ele quer ter a posse de bola. E aí, com menos jogador de meio de campo, o que me preocupa mais é uma eventual fragilidade que se possa ter aí. O Bruno está lesionado, né, professor? Ele teve a lesão, por isso que ele não é opção agora. Por isso que eu disse que o Zeca vai jogar. Mas o prazo dado era 10 dias, está fechando agora. Eu realmente discordo, porque o Internacional teve duas experiências muito, muito bem-sucedidas em grandes jogos, de jogar, de não jogar reativamente. O Inter... De propor o jogo. Isso, o Inter surpreendeu o River Plate e o Inter amassou o Palestino, não jogando reativamente, jogando com essa forma... Formação com essa formação da árvore de Natal, como se diz, de 4-3-2-1, em que o Internacional toma conta do meio campo e esmaga o adversário. E acho que o Internacional vai tentar fazer isso, ainda mais se o Grêmio vier com um meio campo mais frágil. Quer dizer, se o Grêmio vier com o Tardelli, Everton e André na frente... Mas essa é a preocupação do Dr. É, em cima disso que eu estou falando, que eu acho que o Grêmio, colocando esse grupo de jogadores, a tua preocupação tem sentido. Só não acho que o Internacional vai ficar ataraça. Acho que o Internacional vai tentar jogar como contra o River Plate. Mas aí vai dar o contra-ataque. Vai. Vai dar o contra-ataque com jogadores rápidos. Eu não sei. Eu acho que daí não vem da forma com que jogou contra o Palestino ou o River Plate. Acho. Mas é... Aí que está o bonito da coisa. Já voltamos, depois tem o Jeromel. O senhor estava falando aqui dos classificados. No grupo A vai dar Inter e River. Pode ser que tenha Palestina ainda, mas está correndo por fora. É que decide em casa com o River Plate. Pode ser que ainda surpreenda. No grupo B, está em aberta a segunda colocação. Primeiro é o Cruzeiro, depois pode dar qualquer um. Deportivo Lara, Emelec ou Huracan. No grupo C, o Huracan tem um ponto e tem chance. Se chegar a sete, beliscar. No grupo C, Olímpia. Está garantido Concepcion. Esporte Cristal e o Goldói Cruz. Qualquer um pode se classificar. No grupo D, Penharol e Flamengo. E Penharol em princípio, mas o Flamengo ainda tem que empatar uma. Porque o Flamengo joga fora contra o Penharol e contra a LDU. Se a LDU ganhar as duas, é contra o Flamengo em casa e contra o São José em casa, vai a dez. O Flamengo tem nove. O Flamengo teve o mesmo carnê que o Internacional. Se de três jogos... Atlético Paranaense teve também. Todos do pote dois tiveram mesmo. O Atlético Paranaense também teve essa de três jogos seguidos em casa. O Grêmio não jogou. Um dentro, um em casa e um fora. Um em casa e um fora. No grupo U, é servo, já está dentro. E o outro vai ser o Nacional com nove. O Atlético teria que fazer duas goleadas. E aí, o Nacional também não poderia fazer mais nenhum ponto. O Grupo F, São Lourenço e Palmeiras. Porque o Belgar teria que ganhar as duas. Então, Jair já deu. São Lourenço e Palmeiras. No Grupo G, Atlético Paranaense. E aí, ainda com algum risco. O Boca tem sete. O Deportes Tolima tem quatro. Jorge Wister tem dois. Jorge Wister está fora. Mas o Tolima ainda assusta um pouquinho o Boca. No Grupo H. Mas o assusta até o próprio Atlético Paranaense, né? Que tem dois jogos fora. Contra o próprio Tolima. Ou melhor, joga contra o Jorge Wister e contra o Boca fora. É, mas o Atlético tem nove pontos. É, mas fez os nove em casa. No Grupo H. Libertar 12. Católica 6. Grêmio 4. E Rosário 1. O Católico, Grêmio e Rosário têm chances. Mas o Grêmio, efetivamente, pode ficar com a vaga. Ganhando as duas. Chegando a 10 pontos. Já voltamos. Vamos ver o que disse o Jeromel. E hoje à tarde, na entrevista que deu. Já falando, obviamente, sobre o clássico Grenal. A Grenal é Grenal. Acho que poupa palavras. Não tem expressões que possam falar da grandeza desse jogo. Eu acho que tem tudo para ser um grande jogo. Além de ser uma final. É um clássico, na minha opinião, o maior clássico do Brasil. A rivalidade, desde que eu cheguei aqui no Grêmio. Todo mundo sempre fala dessa rivalidade. Eu pude vivenciá-la um monte de vezes. Então, eu acho que vai ser um grande jogo aí. Uma grande final. Eu acho, como eu disse antes. O Grêmio e o Inter bem. O Estado ganha. Valoriza o futebol da região aqui. E vai ser bom para todos os torcedores aí que gostam de futebol. É, não. O Guerreiro é um grande atacante. Está numa grande... Voltou a estar numa grande fase desses dois jogos aí. Tem muita qualidade. Eu jogo contra ele desde a Alemanha. Tenho um montão de anos aí. Já joguei contra ele um monte de vezes. Ele é um jogador muito difícil de marcar. Tem muita qualidade. Assim como o Inter. Tem um grande time. É muito bem treinado. Sabe muito bem o que tem que fazer dentro do campo. A gente vai estar atento aí a todos os jogadores. A todas as jogadas dele. Para neutralizá-las. Então, o que mais lhe preocupa no Inter e o que mais lhe preocupa no Grêmio? No Grêmio, a questão que eu falei da questão de ganhar o meio de campo e ter uma situação de controle do jogo. O senhor colocaria o Michel? Colocaria o Michel. Michel, Matheus Henrique, Michael e Jean-Pierre. E no ataque, Everton. E o meu centralante é o Viseu. Acho que deveria receber a chance. Pouco parecida com o que teve Jael e André. O Viseu não foi mal. Foi muito bem. Eu gostei. Nas poucas vezes que ele atuou. Eu gostei. E no Inter, já falou aí, é o Nico. O Inter, a preocupação é o... Estou discordando do professor aí que o Internacional não vai, não acho que não vai se jogar. E aquela situação do Odair de jogar reativamente. E a partir do momento que ele espera que o outro time tome o controle do jogo e tenha posse de bola, é o contra-ataque principalmente com o Nico Lopes. O Inter já está ajustado e o que mais lhe preocupa nos dois times? O Inter tem tido partidas consistentes. E isso é muito importante para consolidar um time que começou mal o ano. Não esqueça, o Internacional perdeu para o Pelotas. O Internacional perdeu para o São José. O Internacional empatou com alguém. Maurício, me ajuda. Mas, enfim, o Internacional não vinha bem. E o Internacional é um clube que está tentando afirmar o seu time. Não esqueça, o Internacional, o ano passado, foi terceiro colocado no Campeonato Brasileiro para a surpresa de todos. Todos, todos, todos achavam que o Internacional ia ter muita dificuldade. Então, o Internacional está se consolidando. O Internacional fez uma grande contratação, um grande investimento, uma grande aposta, que nos dois primeiros jogos se saiu muito bem. Claro que provavelmente terá oscilação, mas saiu muito bem. O D'Alessandro voltou a jogar bem. Então, o Internacional está com uma série de fatores se consolidando. Acho que o Internacional, essa libertadora está sendo magnífica para o Internacional, não só pelo fato de ter bons resultados, mas pela autoestima do Internacional. Aquilo que eu dizia no início do programa, um mês atrás, o Internacional, se fosse para um Grenal e tomasse um a zero, se desmanchava. Não, eu digo, no meio do jogo, se desmanchava, ia dar um desespero. Hoje, o Internacional sabe que é um time, claro que não é bom tomar um a zero, mas se levar um gol, vai tentar reagir. Tem bagagem, tem saldo para enfrentar. O empate que o senhor falou é com o Veranópolis fora de casa, com um jogador a mais. Isso, então o Internacional não vinha bem. E do Grêmio, o que ele preocupa? O Grêmio é um time que tem bons jogadores. Eu acho que o Grêmio perdeu... A mecânica. Aquilo que o Internacional ganhou. É uma coisa interessante, Rec. O Internacional... A organização tática. Não só. O Internacional ganhou a coluna vertical... A coluna do time. A espinha dorsal do time. A espinha dorsal. Boa, Maurício. O Internacional consolidou um goleiro que não tinha tanta fama e que tem, hoje, certamente merece uma convocação. O Internacional consolidou um zagueiro que não é Kahneman e Jeromel, mas vem jogando muito bem. O Rodrigo Moledo é um grande jogador e o Internacional está tendo o centro avante. O senhor foi falar dourado e falou moledo. Não, eu primeiro falei moledo e depois falei dourado. Tá. Eu me enganei, pode ser? Não. Mas, enfim. O Internacional tem essa espinha dorsal que eu acho que ajuda muito. Tanto que os colorados na nossa live estão esperançosos com o Clássico e os gremistas destacando. O Grêmio tem que ter mais imposição física na marcação no meio, que é isso que estaria O Atlético anunciou o técnico, né? Não, ainda não. Até a segunda-feira e Grenal na paz, por favor. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor. Obrigado, Maurício. Até a segunda.